Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. E hoje eu vim novamente estar compartilhando com vocês uma receita muito fácil. É o macarrão com atu. Espero que vocês gostem. Deixe aí nos comentários como vocês fazem o macarrão de vocês na casa de vocês. Deixe aí também de onde você está vendo esse vídeo, de qual cidade. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, se vocês puderem. Deixe um joinha. Peço também que vocês me sigam lá no Instagram, arroba Cris Oliveira. Então vamos lá, meus amores, para a receita. Para vocês estarem fazendo essa delícia de macarrão, vocês vão estar precisando de 500 gramas de macarrão. Eu peguei esse colorido, mas é opcional. Sal, tomate e cereja para decorar, atum e alho e cebola picada. Vou pegar um litro de água, deixar ferver. A minha água aqui já está na fervura. E vou colocar o macarrão e deixar cozinhar por cinco minutos. Vou colocar um pouco de óleo. E vou refogar a cebola e o alho. E vou colocar um litro de água para comer半 deonya. 1 200 gramas de rafa. E vou colocar um litro de água para o basso. E vou colocar dois litro de água. E vou colocar um litro de água. E vou colocar um litro Reacto. E vou colocar um litro de água silhão. Já escorri meu macarrão E sal a gosto Pronto meus amores Meu macarrão já está pronto Agora eu vou montar o meu prato Pronto meus amores 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 Espero que vocês tenham gostado Ficam todos com Deus Um abraço, um beijo Eu aguardo vocês no meu próximo vídeo Tchau 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 Tchau